Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Para comemorar o centenário de morte de Oswaldo Cruz neste ano, a Câmara dos Deputados está realizando uma série de homenagens a esse brasileiro que até hoje é referência para as grandes questões de saúde pública. Além de uma sessão solene, uma exposição intitulada Oswaldo Cruz, Ciência e Saúde no Projeto Nacional, relembra os caminhos percorridos pelo sanitarista. Nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com o deputado Odorico Monteiro, que é do PSB do Ceará. Foi ele quem solicitou as homenagens. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Odorico, o senhor que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e é médico também, queria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho desse sanitarista que o Brasil deve muito em termos de saúde. Sem dúvida, Regina. Eu diria que o Oswaldo Cruz representa a modernidade no Brasil, a modernidade na saúde. representou exatamente o momento de urbanização do Brasil. O Brasil é um país de urbanização recente. Toda a nossa urbanização se deu no século XX. E dois grandes sanitaristas marcaram de forma, digamos, significativa esse momento. Um que nasceu em São Paulo e fez sua vida pública no Rio, que é o Oswaldo Cruz. E um carioca, que é o Emílio Ribas, que nasceu no Rio e fez sua vida sanitária, pública, em São Paulo. O Oswaldo Cruz teve um papel importante em todo o processo de urbanização do Rio, a preparação do Rio. Um momento que o Brasil dependia dos portos para a sua economia, que nós estávamos ali vivendo a hegemonia da política agroexportadora de café. E a higiene dos portos era muito importante do ponto de vista da garantia, da qualidade, da comercialização desse café. E ali inicia-se, a partir de 1900, vai até 1930, a primeira grande etapa da organização do sistema de saúde brasileiro, o que a gente chama de momento campanhista, das grandes campanhas sanitárias. E Oswaldo Cruz não só fez um grande trabalho importante, que aí culminou com a revolta da vacina, isso por volta de 1904, mas em 1912, ele já era referenciado no Rio, como uma pessoa que resolveu os grandes problemas sanitários do Rio, como também passou a ser referência internacional. Quando a gente visita o castelo da Fundação Oswaldo Cruz, que foi um grande legado dele também, a conceber um castelo de arquitetura mourissa, nós temos ali no salgão do castelo, placas de homenagem de formação de turmas de medicina da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, toda a América Latina, referenciando ainda no início do século XX, o que o Oswaldo Cruz representou como, digamos, uma referência sanitária, referência de saúde pública. E a Fundação Oswaldo Cruz é esse grande legado que ele deixou. Inclusive, até hoje, no caso, essas campanhas que foram feitas de vacina são legado dele, né? A gente começou com a da varíola e outras tantas que a gente conseguiu erradicar algumas doenças, até ou reduzir ao máximo, devido a essa pesquisa que começou com ele lá no início do século. Exatamente, Regina. Não só o Oswaldo Cruz enfrentou a questão da importância da vacina para o Brasil, e aí muitas vezes enfrentando a incompreensão naquele momento que, principalmente os positivistas, que defendiam essa grande bandeira da ordem, e eles não aceitavam, de certa forma, a imposição da vacina. Mas que é importante porque é uma medida de saúde pública. E ali, quando ele construiu a Fundação Oswaldo Cruz, que ele já iniciava aquela produção de vacina ali da varíola, naquele momento, ele foi criando a fundação, e hoje a Fundação Oswaldo Cruz é um dos maiores centros de produção tecnológica do mundo. É o maior da América Latina, um dos maiores do mundo. E que, já naquele início, ele construía ali o que é hoje. Ou seja, hoje a Fundação Oswaldo Cruz, juntamente com o Instituto Butantan, são responsáveis pela autonomia importante do Brasil na questão das vacinas. Hoje nós não só produzimos vacinas no Brasil para um dos maiores programas de vacinação do mundo, que é o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, tem mais de 30 anos, um programa consolidado como um dos programas mais, digamos, complexos e abrangentes do mundo. E parte dessa vacina, o grosso modo dela, é produzida na Fundação Oswaldo Cruz, exporta para outros países, e mais do que isso, a Fundação Oswaldo Cruz também dá sustentação ao Brasil hoje em várias áreas, por exemplo, na medicação para a AIDS, kit de diagnóstico para a AIDS e um conjunto de outras doenças. Da dengue até, né? Exatamente, e está entrando agora na produção dos medicamentos biológicos de última geração. Sim. Agora, ele também possibilitou a universalização dos serviços de saúde que não existiam, já que essas vacinas eram realmente para abranger todo o país, né? É, ali, o que acontece, ali naquele primeiro momento que vai de 1900 a 1930, o Brasil ainda é muito rural, pouco urbanizado, ali começam as questões das grandes campanhas de saúde pública, chamando a atenção de que a saúde, à medida que você vai urbanizando, é um problema que tem que ser enfrentado pelo Estado brasileiro, e a Fundação Oswaldo Cruz teve um papel importante em vários momentos, por exemplo, na década de 80, articulando um grande movimento pela redemocratização do Brasil, depois dando contribuição para a Constituição de 88, né? Na realização da oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi em 86, aqui em Brasília, na época o presidente da Fundação Oswaldo Cruz era o Sérgio Arouca, que depois se tornou, inclusive, deputado federal, ele estava ali construindo, dentro da Fiocruz, articulando um grande movimento sanitário que culminou com a Constituição de 88, garantindo a saúde como direito cidadania e um dever do Estado. E isso é um grande desafio para o Brasil ainda hoje. Para muitos países, não tem esse tipo de serviço universalizado. Regina, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem sistema universal. Basicamente, você tem, nas Américas, o Brasil, Cuba e Canadá. E o Brasil é o maior com sistema universal. A Europa, os países da Europa, o mais populoso é a Alemanha, com 82 milhões, que também é universal. Então, só a Europa, o Brasil e o Canadá são universais. E o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes com sistema universal de saúde, que é uma conquista importante, um legado deixado por Oswaldo Cruz, do ponto de vista, eu diria assim, a questão da responsabilidade do Estado com a saúde. Então, por isso que é muito importante, e a Câmara, que eu fico feliz de estar como deputado federal, como pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, ainda hoje mesmo sendo deputado, orientando dissertações e mestrado, ela está prestando essa homenagem importante nessa atividade de sessão solene, ou seja, de uma sessão solene, mas também prestando homenagem no corredor da Câmara, temático, o do Ando e Oswaldo Cruz. Até porque a Fundação realmente deu continuidade a esse trabalho dele, continua inovando essas pesquisas sobre a Zika também, a Fiocruz. Todas as arboromiroses, dois, cicas, chikungunha, dengue, na AIDS teve um papel importante, no enfrentamento de várias doenças endêmicas, ou seja, as endemias todas no Brasil tem na Fiocruz. Uma produção de trabalho de base, ou seja, de pesquisa básica, que é importante, produção de medicamentos e produção biológica, ou seja, de vacinas. Então, essa produção toda, com um conjunto de pesquisas aplicadas à saúde, são mais de 1.500 doutores hoje na Fundação Oswaldo Cruz, espalhado em todo o Brasil. A Fundação hoje está presente em 14 estados. Então, outra coisa importante é a nacionalização da Fundação Oswaldo Cruz. Uma última pergunta, deputado. E a Fundação vai receber recursos para continuar com essa pesquisa, já que a área de pesquisa anda perdendo muitos recursos com o contingenciamento? Olha, eu acho que é exatamente o que a gente quer fazer aqui na Câmara, repercutir essas atividades que são feitas da Fundação Oswaldo Cruz. Nós vamos estar aqui com vários pesquisadores discutindo, fazendo uma espécie de prestação de conta também à casa dessa produção, para que a gente possa garantir os orçamentos necessários para que as pesquisas que são feitas em várias áreas da saúde pública, elas tenham continuidade. Ou seja, qualquer quebra de pesquisa, de protocolo, de produção, de incorporação tecnológica, porque a Fundação Oswaldo Cruz também tem incorporado muita tecnologia em parceria com laboratórios internacionais. Ela faz a transferência tecnológica nacionalizando a tecnologia. Então, o nosso desafio é, inclusive, reconhecer a Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos com um projeto de lei, com um patrimônio da saúde pública nacional, para que ela não possa ter nenhum prejuízo do ponto de vista orçamentário. Está ótimo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Regina, eu que agradeço. Eu conversei sobre as homenagens pelo centenário do sanitarista Oswaldo Cruz com o deputado Odorico Monteiro, que é do PSB do Ceará. Você pode acessar esta e outras edições do programa em nosso site. É no camara.leg.br barra a palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto